E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre a série Sobre Pressão, que dá toda quinta-feira na Globo, depois da novela. E eu quero ressaltar que eu fiquei muito feliz por ter bastante alcance os vídeos que eu fiz sobre as séries brasileiras, que, infelizmente, tem muitas que são muito legais, que vale a pena a pessoa ver, mas não tem a procura, não tem grande audiência. E, sob pressão, eles estavam querendo cancelar, por causa da audiência. Só que é uma série muito boa, que mostra o dia a dia dos médicos, dos prontos-socorros, a fragilidade, a humanidade deles, a falta de verba, como é que eles têm que se virar. Então, a trama é mais, assim, se... O protagonista do negócio ali é os pacientes que chegam, que cada episódio é um. Que tem uma história bem, assim, envolvente, polêmica, triste. Às vezes são pessoas que estão no presídio, são pessoas que sofrem acidentes horríveis, assim, coisas desse tipo. E os antagonistas ali do negócio são um casal de médicos, que ele é diretor do hospital e ela trabalha ali como médica, só que eles resolvem as coisas e têm que ficar resolvendo e eles querem ter um filho, mas não querem. E daí, agora, acabam acontecendo outras coisas que acabou que ela ficou grávida, mas ela não queria. Então, começam a aparecer pacientes pra ela, criança, mulheres grávidas, e fica aquela tensão, além do acidente, tem aquela tensão. Então, é uma coisa muito, assim, boa de ver, pra pessoa se conscientizar de como que é o SUS, como que é esses prontos-socorros, pra também ver, assim, qual é a realidade, porque muita gente não tem noção da realidade, vive no mundo da fantasia quanto a essas coisas. Pensa, ah, o SUS é maravilhoso, ai, pronto, socorro, tu sofre um acidente, tu vai ser atendido ali no instante. E não é muito assim, né? A gente sabe que tudo é lotado, tudo demora muito pra pegar encaminhamento, lá, 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 no SUS. Uma pessoa, acho que em 20 ou 30 consegue, tipo, um médico rápido ali e também numa urgência. Se tu vai pra essas emergências dos rupas, desses poços, tu demora um monte. Enfim, e a pessoa morrendo ali, né, adoecendo na cadeira ali na frente dos outros, é uma coisa muito ruim. E essa série aí vem pra mostrar isso, sobre pressão, como é que é trabalhar com essa pressão, porque não tem infraestrutura, não tem estabilidade emocional, não tem nada. E eles conseguem fazer isso. Então, é uma coisa bem interessante das pessoas verem, assim. E se tu ver a novela das oito ali na Globo, já deixa ali no canal e olha. Não tem erro. É como a do Assédio, é como as outras que eu fiz. Então, eu espero que essa audiência melhore, pra que ela não seja cancelada, né? Porque é uma série, realmente, assim, muito boa. E faz tanto sucesso lá nos Estados Unidos, o Grey's Anatomy. Claro que não é a mesma proporção, mas como aqui tá mostrando a realidade do Brasil, a realidade dos hospitais, eu acho até mais interessante do que aquela que é uma fantasia, que tudo eles têm, é tudo rico e tal, hospital particular. Então, é isso que eu acho, gente.